Nesta segunda-feira, o presidente do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ricardo Rocha de Oliveira, esteve na UNIDEP, Centro Universitário de Pato Branco, onde se encontrou com a direção. Ele estava acompanhado de lideranças do setor de engenharia aqui do Sudoeste. Pela manhã, a equipe visitou a UTF-PR em Pato Branco. O momento é a interação, o CREA trazer projetos, projetos que possam ser repartidos entre o Conselho Profissional e as instituições de ensino. Nós temos projetos, por exemplo, que visam a chamada curricularização, trazer atividade profissional dentro dos cursos. Ricardo falou também sobre o encontro que teve com a governança regional aqui do Sudoeste, profissionais ligados à UCREA e entidades do setor. A intenção é construir projetos para a implantação de políticas públicas, a chamada Agenda Paraná do CREA. Nossa visão é a visão das profissões, é isso que nós queremos que prevaleça. São projetos técnicos com a presença de engenheiros, engenheiros agrônomos, geoscientistas, geólogos, geógrafos. O olhar que a gente tem é independente de partido político, é um olhar dos profissionais para que hajam boas políticas públicas relacionadas às áreas de atuação dos nossos profissionais. Outro assunto que está em pauta no CREA Paraná é a crise hídrica vivida nos últimos quatro anos que obrigaram a medidas emergenciais aqui no Estado. A Senepar fez aquele trabalho até com aviões para nebulizar, para tentar chuvas em bacias hidrográficas, retirou a água de pedreiras locais que eram de difícil acesso para poder permitir o abastecimento adequado. E mais recentemente nós tivemos um problema junto à agricultura. Todas as regiões do Paraná, Sudoeste foi muito afetado, O Oeste do Paraná foi afetado. E agora nós estamos numa discussão sobre o seguro agrícola e sobre as medidas de curto, médio e longo prazo. O seguro agrícola precisa ser acionado para apoiar os nossos agricultores e a gente tem observado dificuldade nesse processo. Para discutir o tema, o seguro agrícola, o CREA vai realizar nesta quarta-feira uma live. Através do YouTube, do canal do CREA Paraná, estará aberto, podem ser feitas perguntas, a gente gosta sempre, essas lives são uma forma interativa, nós estaremos com pessoas que estarão discutindo esse cenário agora da agricultura sobre a crise hídrica, em especial o seguro agrícola e também a influência da guerra na questão da próxima safra, a questão dos fertilizantes.